Os mais atentos saberão que eu saí da minha análise ao Xiaomi 12 Pro, a nova coqueluche da fabricante chinesa, totalmente rendido a esse equipamento. E eu digo isto sublinhando que nunca fui sequer um fã da marca chinesa, eu vou gostando de um ou outro smartphone, mas nunca tinha ficado tão rendido quando fiquei com esse 12 Pro. E se não viu esse vídeo, essa minha análise a esse smartphone, bom, vai encontrá-la ou vai encontrar o vídeo aqui. Penso é que já antes eu tinha referido que a Xiaomi me enviou de uma só vez toda esta família 12 e é então sobre o resto da família que eu quero falar hoje. Já os tenho por aqui há bastante tempo, mas não os queria deixar ir embora sem falar deles. E refiro-me ao Xiaomi 12 e ao 12X. São smartphones, bom, equipamentos que à primeira vista são parecidos, mas também são bem diferentes. Por exemplo, o acabamento não é o mesmo e o resultado acaba por ser consideravelmente diferente. O 12X fica com algumas dadas, quando eu lhes peto aqui o polegar, já o 12 nada. Portanto, e voltando atrás, smartphones parecidos, mas lá está, diferentes. Fico por aí porque há mais coisas que os separa. Olá, eu sou o Rui Tocana e este é o Isto Aligado, um canal cheio até cá cima de novidades tecnológicas e também de análises a tudo que tenha um chip. Se quiser, subscreva, é só dar um toque no botão que diz subscrever, é um botão grande, vermelho, e depois ative as notificações. O Isto Aligado é também um canal com muito faro para promoções e para saldos, mas para isso aquilo que eu recomendo talvez ainda mais é que me sigam no Telegram ou no Facebook ou nos dois. Eu vou deixar links para esses dois grupos aqui em baixo e mostrar mais. E também no primeiro comentário, para o caso de me estar a ver no telemóvel, por aí é mais simples ir aos comentários. Bom, mas voltando ao Xiaomi 12 e ao Xiaomi 12X e ainda sobre o aspecto e tirando o acabamento. Eles são iguais em tudo, desde o tamanho até a espessura, até estas grelhas que aqui estão e que escondem, são muito fixos e escondem os altifalantes e eles são estéreo. De resto, peçam também quase a mesma coisa, eu não consigo notar a diferença, não são muitíssimo leves, mas o peso também não é nenhum problema. São também gêmeos ao nível do ecrã AMOLED de 6,3 polegadas. No fundo ele é um bom ecrã, é brilhante, tem boas cores, é rápido, uma vez que tem uma taxa de utilização de 120 Hz, eu francamente não tenho nada a apontar, sendo que o do Pro é ainda mais avançado do que estes dois. E o que se passa é que os 120 Hz não são propriamente adaptativos, ao contrário do painel do Pro, que pode ser muito eficiente no que refere à taxa de atualização, estes ecrãs do 12 e do 12X só têm 3 hipóteses, ou a 120 Hz, ou a 60 Hz, ou então desligado. Não há mais nada pelo meio. E isto, quanto mais alto for este número, melhor fluidez estas imagens têm, mas a bateria também se vai embora. E é por isso que é boa ideia deixar estas coisas num automático, o telefone vai ele próprio, fazendo a gestão entre, lá está, entre os 120 Hz, ou os 60 Hz, ou então, nós escolhemos isso, o desligado. O que ainda não tinha referido é a resolução deles, que mais uma vez é igual, Full HD+. Mas se no ecrã e no aspecto pouco os separa, no sistema operativo há uma diferença que custa muito a acreditar. O 12X tem o Android 11 e o Xiaomi 12 tem o Android 12, que é o atual. Neste, a atualização de segurança é de abril, está tudo bem, mas no 12X a desatualização de segurança, ou a atualização de insegurança, é de dezembro do ano passado. Nós estamos em maio, é de há 5 meses. A Xiaomi tem de melhorar esta questão. As atualizações de sistema operativo, as atualizações de segurança, têm de sair mais rapidamente. E no caso particular deste 12X, se o atraso com esta atualização para o Android 12 já tem meses, bom, dá para imaginar o que é que vai acontecer quando sair o Android 13 ou o 14 vai ser atualizado bem tarde mesmo. Mas então, já que estou a falar de diferenças entre eles, falo da última grande diferença entre estes dois equipamentos. E é uma diferença estrutural. O que acontece é que o 12X tem como SOC Sensor Monochip o processador Snapdragon 870 de 7 nanómetros e o Xiaomi 12 tem o Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nanómetros. É o processador mais recente que existe, com um método de fabricação muito avançado e a interioria é melhor. Mais rápido é, certamente, não há dúvidas quanto isso. Por exemplo, abrir um jogo ou em tarefas mais pesadas, isso nota-se. No entanto, o Xiaomi 12X não é propriamente lento a cumprir essas mesmas tarefas. Eu admito que fica em segundo lugar, mas não é o fim do mundo. Estamos a falar de poucos instantes de espera a mais de um em relação ao outro. E depois, nem tudo são rosas no que diz respeito a este Snapdragon 8 Gen 1 do Xiaomi 12. O problema é que este processador aquece a sério e a gestão que ele faz ou permite fazer da bateria é algo que não é propriamente algo que a Qualcomm, a fabricante do processador, se possa orgulhar. E vou já falando da bateria. Qualquer um destes telefones tem uma bateria de 4.500 mAh, mas a autonomia não é propriamente igual nos dois. Eu acabei de referir que eles têm processadores diferentes, que também têm eficiências energéticas diferentes. Dito isto, atenção que eu nunca fiquei sem bateria antes do dia terminar no Xiaomi 12, mas em termos de autonomia, o Xiaomi 12X é mais confiável. Agora, se eu acho que isto é preocupante, não, não acho. Ainda para mais porque estes smartphones carregam a bateria a 67 watts e o carregador está incluído na caixa. Vão dos 0% aos 100%, em menos de 45 minutos, em menos de meia hora eles chegam acima dos 50%. Portanto, eu realmente não vejo grandes problemas por aí. E agora, a última diferença de que eu vou falar. O Xiaomi 12 tem carregamento sem fios a 50 watts e o Xiaomi 12X nem sequer carrega sem fios. De resto, a partir de agora é tudo igual. Eles têm um sensor de impressões digitais aqui mesmo, debaixo do ecrã. Ambos são de 5G, tem coisas como NFC ou Wi-Fi 6, mas atenção, só o Xiaomi 12 é que tem o Wi-Fi 6 que é mais avançado. Mas a minha aposta é que o seu router ali de casa, ou mesmo o de trabalho, nenhum deles tem Wi-Fi 6E. Portanto, esse dado não é muito importante. Infelizmente, nenhum deles tem um slot para cartões de memória, ou seja, aquilo que se comprar é aquilo que há. Em ambos, 128 ou 256 GB de espaço de armazenamento e 8 GB de memória RAM. Também em comum, eles têm um sensor das selfies de 32 megapixels e atrás um sensor principal de 50 megapixels com estabilização ótica de imagem. É muito bom, ele grava vídeos a 8K, no entanto, eu não ultrapassei os 4K. E aqui estão alguns exemplos daquilo que eu fui fazendo com estes dois smartphones. E aqui estão alguns exemplos daquilo que eu fui fazendo com estes dois smartphones. De resto, tem também uma lente ultra grande-angular de 13 megapixels que faz coisas como essa. E aí 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 E aí